Nossa cidade, para ser melhor para nossos moradores, precisa de ter locais onde a comunidade possa conviver, como praças, bosques, locais públicos, para que possa ser uma cidade linda. Pois hoje, Foz do Iguaçu tem vários atrativos turísticos, mas falta muito ainda para a comunidade locais onde ele possa passar uma tarde, um final de semana com a família. O nosso grande desafio para a nossa cidade é que, nas nossas próximas gerações, dê continuidade no planejamento do setor turístico de Foz. Hoje, nós temos o maior patrimônio, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, precisamos, com muito planejamento, muito cuidado, dar continuidade para que esse parque, daqui a 100 anos, seja esse parque lindo, onde as pessoas vêm do mundo todo para conhecer. Precisamos ser a capital da biodiversidade, a capital do ecoturismo para o mundo todo. Em relação à questão da infraestrutura, temos muito ainda a melhorar. Sabemos que grandes avanços estão acontecendo nos últimos anos. Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estão passando por grande transformação e grande investimento. A Urbia Cataratas, dentro do Parque Nacional, o Aquafoz, do Grupo Cataratas, Marco das Três Fronteiras também, o pessoal da CCR, Aeroportos, e também nós temos o Wonder Park, com duas novas atrativas chegando ainda esse ano, e também o pessoal do Dreamlands, e grandes hotéis investindo, os restaurantes. Então, sim, todo esse complexo de investimentos que estão acontecendo em Foz do Iguaçu é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.